Salve galera, sejam bem-vindos a mais um React Hoje 2 em 1, mano Não sei se foi combinado, não sei se foi destino, na mesma semana lançar Rodrigozinha e Anyrap com o rap do Ban Então eu falo assim, mano, já tinha muita gente pedindo do Anyrap e eu sabia que o Rodrigozinha ia sair do Ban também Então eu falo assim, vamos esperar e fazer um 2 em 1 aqui, demorou Então começando pelo Anyrap e depois indo pro Rodrigozinha, purgatório do Anyrap Eu tô até curioso pra ouvir, porque não sei porque viu um Ban assim do nada, né Eles resolveram pegar assim o personagem pra trazer Mas veremos aqui, demorou? Então antes de começar, já deixa o like, se inscreve em MetaHack 100k Batemos 28, vamos logo caminhar até o 30, demorou gente? Então não esqueça de deixar esse likezinho aí, se inscrever e acompanhar as vezes o canal do cara mais chato da internet, tá? Segundo os otatos Porque se você pensa que eu estou aqui para elogiar Nanatsu, você está muito enganado, tá? Gostaria de agradecer a todos os membros do canal também Se você quer assinar um membro, clica no botãozinho, seja muito bem-vindo Acompanha as lives de Berserk com os membros, todos já guardados no canal E nessa semana que passou, terminamos o Arco das Crianças Perdidas Então cola com nós, demorou? E agora sem mais, bora pro vídeo Começando em 1, 2, 3, 4 Vamos ver se tem mais coisa do Ban, né? Porque chegou no momento que eu não acompanhei mais Anatsu Então vamos ver se tem algo de novo que eu não cheguei a ver Durante o Rap Isso é Imaginismo Imaginismo é algo Quando eu ainda não me perdoei por tudo que eu já fiz Então por favor, deixem eu retribuir Minha pele queima, minha mente já não aguenta Eu tô tentando me agarrar no que ainda lembro Tem quantos séculos que eu tô na penitência Eu vou te achar, não importa em quanto tempo Ainda pergunta por que eu fiz isso tudo Deve ser porque eu sou o cara mais idiota do mundo Era pra retornarmos juntos, mas acredito em você O resto deixa que eu mesmo vou ressover Então o que fazer? Então o que é que eu sou? A Edith está melhor que o anime 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 O anime é o anime O anime é o anime O anime O anime é o anime O anime é o anime O anime, o anime O anime é o anime O anime é o anime O anime é o anime